Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui do meu Scania jacaré 110, ano 1971. E eu vou explicar por que todo mundo, todo mundo não, várias pessoas me perguntam por que que esse cavalinho, o entre-eixo dele é curto. Vocês podem olhar aí que o entre-eixo dele é mais curto do que muitos jacaré que vocês veem por aí. É o seguinte, em 1971 tinha a opção de cabine leito e simples. No caso, essa minha é leito. Mas originalmente, esse caminhão meu, ele era cabine simples. Por isso, ele é o entre-eixo 3,80. O cabine leito vem com o entre-eixo 4,20. Que a maioria do pessoal vê aí os caminhões, o entre-eixo mais longo é porque é 4,20. Que daí ele já é cabine leito. Antigamente, o pessoal comprava esse caminhão cabine simples e mais pra frente mandava alongar e deixava leito. Ficava a cabine um pouco mais perto da carreta, do peito da carreta nas manobras, mas trabalhava normalmente, né? A única coisa é que o cavalo pulava mais um pouco pelo entre-eixo ser mais curto. Mas no trabalho não interferia em nada. E esse caminhão meu sendo moldado assim, né? Quando eu peguei ele, eu peguei esse caminhão pra hobby mesmo. Porque eu gosto, meu sonho sempre foi ter um caminhão, um jacaré, né? Tanto pra trabalhar quanto pra passear, porque a gente aí, todo mundo tem um sonho na vida e um não, tem vários, né? E um dos meus sonhos era ter um caminhão desse. E aí, como esse caminhão já era moldado essa cabine, já é kit 112 e câmbio de 10 marchas e tal, que quando você compra um caminhão desse, você tem dois caminhos a seguir. Restaurar pra original, né? Ou customizar pra... Você modifica algumas coisas, roda e tal, ele já não fica mais original quando era de fábrica, mas... Aí vai do gosto de cada um. Eu prefiro assim. Ainda mais que o meu já era alongado a cabine, né? Motor e câmbio 112. Quando eu comprei era roda raiada original ainda, né? Do 110, faixa estreita, faixa de freio estreita. E eu acabei customizando esse caminhão do meu gosto. Fiz um desacabamento de inox aqui na traseira, fiz para-choque. Carcaça de ônibus, um diferencial com a relação um pouco mais longa, dá 3,4 e pouco aí, por um. Que vai dar uns 80 em 1500 rotação. Fiz essa plataforma em alumínio, xadrez, desacabamento, tubo pra segurar o paralama, cinta de inox, né? Esses tanques já são dos 111, né? Que são os tanques compridos do caminhão 420. Que originalmente as baterias eram pra ser aqui. E esse caminhão que originalmente era pra ter um tanque sela, que é mais curto um pouco. Como foi colocado os tanques mais compridos, as baterias ficam lá no meio do chassi. O mais escondido fica melhor até, né? Questão estética. A parte do tanque aqui preenche mais as laterais. Aí fiz os escapamentos, que eu acho que é um negócio que fica bem clássico, assim. E o jacaré é um modelo bem clássico. Eu fiz os escapamentos, troquei os cubos, botei lá no jogo de roda e tal. E esses retrovisores aqui são da época aí, ó. Né? De 1970. Coloquei... Essas lâmina cromada assim, 4 lâmina junto. Que era um acessório que eles usaram na época ali dos anos 2000, mais ou menos. Pra cá, né? 2000, 2000 e pouco. Em 1990 eles usavam... O caninho e as lâmina, né? Às vezes dois caninhos e uma lâmina. Às vezes dois caninhos e duas lâmina. Às vezes dois caninhos e três lâmina. Às vezes até é, fica bem baixinho. Porque eu usava pneu 1100, era mais alto, porque o meu ficava mais alto. Aí dava pra usar. E depois foram colocando aí. Lá pros anos 2000, mais ou menos. Usava as lâmina todas juntas assim. E achava que ficava mais bonito. E eu gosto assim. Aí sim, tá no filtro de ar cromado. Originalmente aqui nesse filtro de ar tem um ciclone que vai aqui em cima. É uma peça que eu tenho lá em casa que eu preciso acabar de restaurar ela pra colocar. Eu acho legal, fica bonito. Né? E é mais um... Um videozinho aí que eu fiz aí das mudanças que tem nesse meu caminhão. Que a princípio não é pra trabalho, mas... De vez em quando eu engato a carreta nele aí só pra manobra, alguma coisa. E acaba me servindo aí também. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Fica com Deus todo mundo aí. Tudo de bom. Fica com Deus todo mundo aí.